É uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo. Fátima, você é uma vergonha para o nosso Estado. Nosso prefeito é outra vergonha e nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. E qual é a resposta do governo Lula para a segurança pública? Basicamente essa daqui. Se o governo de fato pudesse, ele vetaria de forma integral esse projeto. Mas eles não acham que dá para fazer isso porque seria dar munição para a extrema direita, para a direita nesse debate que hoje é o debate principal do país que é a segurança pública. Ou seja, eles não estão preocupados que acabar com a saidinha vai ajudar a combater a criminalidade. Não. Eles estão preocupados se isso vai ser bom ou não para eles. E como isso vai dar munição para a direita. Ou seja, você, trabalhador que pode ser morto por alguém na saidinha, roubado, estuprado, você analisa de prioridade sabe qual do governo Lula? Nenhuma. Ah, Nicolas, mas essa mo...